Aê galera, aí ó tá eu e meu amigo Gil da Poicaria ele tá todo lascado aqui sujo igual um condenado tamo junto aqui ó, olha como é que tá as coisas e aí a sujeira rapaz, é trabalho só quem sabe é quem entra porque quem tá de fora vem muito fácil demais é, mas ficou bom aí ó a gente já pintou aqui na frente pintou você já deu início logo de manhã já cheguei na metade, dando aquela força desajeitada mostra aí o chiqueiro tá vendo galera, tamo aqui ó a luta aí ó, é GS Brito é o Brito, GS e Brito aqui ó, parceria aqui ó, tão firme aqui ó devagarzinho, como sempre aqui ó cheinha, olha a gente vai mostrar mais coisa aí, devagarzinho a gente é, a simplicidade aqui na luta do dia a dia a luta maior é esse parceiro aqui ó é, vai buscar lavar e eu aqui tô na metade do caminho mas, sabendo que aquilo que vem de coração e pegando junto aí a vitória tá mais perto aí galera, a gente deu um grau aqui ó e aí devagarzinho a gente vai começar a mostrar aos poucos aos poucos os porcos é, valeu galera é, e tem mais tem um esse aqui pra finalizar, eu só pintei a frente dele ele tá aqui ainda pra pintar, pra pintar isso tudo aí tem um tem esse aqui pra gente ajeitar ainda botar uma coberta, botar um monte de coisa pra ajeitar ele aqui e aqui a gente deixa uns baldes pequenos que a gente vai usar tem esse aqui que é o do reprodutor esse aqui a gente vai ajeitar o piso dele vai ajeitar o coxo vai dar um grau mesmo pra deixar o reprodutor mais confortável né que merece só faz dormir e montar nas porcas mas, é é o trabalho dele né a gente não tem a vida que ele tem aí é assim mesmo ajeitar aqui pintar dois dois chiqueiros já três três com esse quatro com aquele cinco cinco lá e seis que é o que tem a porca aqui que a gente cruzou ela também está um pouco sujo hoje mas daqui a pouco eu vou dar um grauzinho aqui também esse aqui tem pra ajeitar o coxo pra ajeitar o piso e dar uma pintura nele e ajeitar um pouquinho das telhas mas devagarzinho a gente vai arrochando o braço aqui na na granja GS Brito o meu amigo GS da poicaria tá ali ainda ele não quer sair mais de dentro lá não quer ficar é a família porco já estou quase indo no porco pega ali o mais engraçado é que ele botou a mulher para subir e ir na frente isso aqui botou a mulher para ir na frente e deixou a mulher lá em cima e ficou aqui dentro das porcas só porque olha as porcas tem um popô um popô meio grandinho tem um bonágua não fica um popô mais grandinho assim esse embelezando para o lado das porcas até dei banho nele hoje até dei banho nele hoje depois depois vou perguntar para a mulher dele se ia dar um banho desse nela também tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esse daqui vou dar um grauzinho nele nesse coxo tá meio sofrito com esses buracos aqui dá um grauzinho esse aqui também que as porcas gostam as porcas danadas tem um para ficar fuçando no chão só um buraco esse aqui também a gente vai dar um grauzinho nas paredes ali naquelas paredes ali é para deixar no esquema rebocar e pintar tudinho depois a gente vai pintar umas gradinhas nessas portas e esse aqui também esse aqui já está rebocado a gente vai dar um só uma pintura depois chega a estar cansada chega a estar cansada essa é a luta da gente aí é pressão é pressão meu amigo então espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse vídeo um pouquinho do nosso trabalho da nossa luta aqui está apenas começando falando galera tamo junto tá então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá